Onde está o Boran? No fim desta rua tem um bar musical. Ele está lá, mas... O que está acontecendo? Senhora Ahra! Covarde, imbecil. Você é um idiota. Você mereceu tudo isso. Tudo isso. Só não mereceu anar-hi. Eu acho que tem alguma coisa errada. Sila, você não devia estar aqui. É a sua irmã. Venha comigo. Lá se vai ir, correndo atrás da esposa, em vez de resolver os problemas do clã. Como um Ahra deve fazer. E ele se curva a ela. Música, gente! O que aconteceu? Sua irmã precisa de um médico. O que você está fazendo aqui? Não sabe que não pode entrar? Quer envergonhar seu marido? O Ahra perante todo o clã? A Narin não está passando bem. E a Sila veio aqui me avisar. Vá ver a Narin e volte para a noite de música. Rápido, esperam você aqui. Está bem. Música, gente! Legenda por Sônia Ruberti